O TRONO DO ESPÍRITO SANTO NO CÉU Agora, quem peca contra o filho tem perdão, aonde fica a trindade, aonde ela está. A Bíblia diz que Deus, que o Eterno, não é filho do homem. Ó, Deus não é filho do homem. E Yeshua disse o quê? Eu, filho de Adão. Quer dizer o quê? Filho da humanidade. Tá aí, palavra de Deus. Agora, as pessoas querem seguir suas teologias. Toda fora de citoninha com a Bíblia, não se encaixa o quebra-cabeça. Agora, quer defender que o filho é o pai, mas o filho recebe a palavra. Lá em João diz, tudo o que eu vos ensinei, eu só falei até onde o pai me permitiu falar. Se ele é Deus, se ele é o próprio pai, ele não tem que dar satisfação a ninguém, irmãos. Acabou. Só que as doutrinas são confusas, por quê? Contradizem as escrituras. Quando o jovem rico foi até Yeshua, o jovem rico disse, mestre bom. Aí o que Yeshua disse? Por que me chama de bom? Bom, bom, bom é um só. Yeshua disse que não era bom, ué. Como é que fica? Como é que fica, irmãos? Yeshua é o próprio Deus. Por que ele foi revestido dele mesmo? Porque lá, quando ele foi batizado, ele foi batizado, e quando ele saiu das águas, Eruha acorda e veio sobre ele. Como que Deus vai ser cheio de Deus? Explica aí, irmãos. Quem defende essas doutrinas aí, sem base nenhuma na Bíblia. Como que Deus vai encher Deus também de Deus? Aí o Yeshua chega lá no Calvário e diz, Eli, Eli, Lamassabactane. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que ele disse isso? Se ele é o próprio pai? Hã? Não vai ter resposta. Aí são doutrinas falaciosas, doutrinas que não conferem com a palavra. Eu não estou dizendo que Yeshua não é divino. Agora, dizer que Yeshua é o pai, aí complica. Não, aí, sabe qual é a explicação? Ele diz, não, eu não quis dizer que Yeshua é o próprio pai. Ele é o filho, mas os três são considerados em poder, em glória e tá bom. Mas um tem uma característica e o outro tem outra. Um é submisso ao maior, porque Yeshua é submisso ao Deus vivo, a Yud, Rei, Vav, Rei. Se Yeshua é o próprio Yud, Rei, Vav, Rei, ele não se submete a ninguém. Porque acima de Deus não tem ninguém. Então são doutrinas confusas, doutrinas que não conferem. Eu fico com a Bíblia, irmãos. Yeshua é filho do Eterno, ponto. Eu não discuto divindade, eu não fico discutindo se é unicismo. Eu falo o que está escrito. Yeshua é filho do pai e o pai, ele é supremo, ele é eterno e o filho procede do pai. É isso que eu acredito. Agora, essas doutrinas que quando eu pego a Bíblia, vários versículos e coloco numa mesa, as pessoas batem a cabeça, aí complica, né? Aí complica, né? Aí fica difícil. Aí as pessoas sabem responder, aí pegam a versículo lá não sei aonde, aí querem responder o que não provém. Agora, Yeshua disse que ele fazia milagres e cura pelo dedo de Deus. Mas por que ele disse isso? Porque o Espírito Santo estava dentro dele e o Espírito Santo é Deus. Foi por isso que ele falou. Porque o Espírito Santo e Deus estavam dentro dele. É por isso que Paulo disse que Yeshua é o princípio da criação de Deus. E dentro dele está toda a plenitude. Dentro do machia. As pessoas que forem lá no meu canal, lá Felipe Cunha, lá, eles não vão ver eu trabalhando para a raça pã. Eles vão ver eu trabalhando para o machia. O fato de eu não concordar com as falácias da igreja romana e com as falácias do judaísmo, eu sigo a palavra. Diferentemente de pessoas que querem seguir doutrinas que não têm base na Bíblia. São só conjecturas e teses. Conjecturas sem respaldo. Sem respaldo. Aí, você está trabalhando para a raça dã porque você não reconhece a divindade. Eu reconheço que Yeshua é divino. Agora, dizer que ele é o próprio pai é uma diferença muito grande. É muito grande a diferença. Porque quando... Eu vou citar mais um versículo. Quando Yeshua chegou para os discípulos e disseram, O que o povo diz que eu sou? A palavra é ele. A palavra é ele. Não está aí o de rei da virei. A palavra é eu sou. Está cheio na Bíblia. Pesquisa numa Bíblia aí, irmãos. Aí, eletrônica aí. A Taylor ou a Byblog. Eu sou. Vocês vão ver aí pessoas dizendo eu sou. Pessoas normais. Quando Yeshua disse assim, O que o povo diz o que eu sou? Ele disse que no sentido, ele quer dizer, o que o povo diz que eu, o que é eu, na realidade? O que eu sou no sentido que? Na realidade, quem é eu, o povo? Não no sentido do tetragrama. Aí, os discípulos dizem, olha, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és um Jeremias, outros ainda dizem que é João Batista. Aí, Yeshua diz, e vocês? O que diz ser eu? Eu vou usar essa palavra. O que diz ser eu? O que eu sou, as pessoas estão achando que toda palavra que acha eu sou é o tetragrama. Isso aí é a maior ignorância gramatical que a pessoa tem. Aí, o que que Yeshua pergunta, o que que os discípulos respondem? O Pedro diz, tu és o Machia, filho de Elohim vivo. Eu vou repetir, irmãos. Os discípulos responderam, tu és Deus? Os discípulos responderam, tu és Yahua? Não. Os discípulos responderam, tu és Machia, que quer dizer um Jido, enviado do Eterno. Filho. Filho de Elohim vivo. Se Yeshua mesmo é Yahua, os discípulos tinham dito, tu és Yahua. Tu és Adonai. Mas não é isso que está nas três passagens do Novo Testamento. Quando Yeshua pergunta, o que eu sou, na realidade, quem é eu para vocês? E eles dizem, tu és filho de Elohim. Eles não dizem, tu és o pai. Isso não existe na Bíblia, irmãos. Aí, eu sou servo de Satanás agora? Só porque eu defendo algo que está na Bíblia? Estou defendendo a Bíblia. Estou defendendo a palavra. E Yeshua, em nenhum momento, diz, eu sou o pai? Se dobre diante de mim? Eu sou o Deus de vocês? E Yeshua diz isso? Não. Por que que botam palavras na boca que o Mestre não disse? Isso é perigoso, irmãos. Isso aí que é incoerência, isso é heresia. Heresia é botar palavras na boca que o nosso Mestre não disse. Ele em nenhum momento disse ser o pai. Ele sempre disse, sou o filho, estou submetido ao pai, vi enviado pelo pai, tenho obediência ao pai. Meu pai me ensinou tudo o que eu tinha que falar aqui. Quando você vai ler o livro de Enoque, você vê um semelhante ao filho do homem. O eterno no seu trono e um semelhante ao filho do homem. Essa é a verdade. Pessoal, irmãos, a palavra Senhor tem duas palavras hebraicas para uma só em grego, que é kurios. A palavra Adonai vai para o grego kurios. E a palavra Adonai vai para kurios também. Só que kurios é um título também. A palavra Deus vem de Elohim. Elohim é um título majestático que também é utilizado. Moisés, quando foi chamado para ir até o Egito, libertar o povo, ele foi chamado de Elohim. Os anjos têm esse título de Elohim, porque Elohim no hebraico mais antigo significa poderes, poderosos. Vem da raiz El. Elohim vem de Eloha, que vem de El. El, quer dizer, a força, o poder. Porque é uma série de estudos baseados na língua de Yeshua. Agora, eu pegar uma tradução e falar que só porque está em Itamai, diz que é Senhor. É porque eu realmente estou na ignorância. Porque a pessoa não sabe distinguir as questões hebraicas. É tudo isso que eu digo que a tradução grega, você pode até utilizá-la, mas você tem que ter uma mente hebraica. Se todos, acredito que todos os judeus que utilizavam a septuaginta, eles tinham uma mentalidade hebraica, não uma mentalidade grega. Porque se eu vou ler o grego, até mesmo o português, com a mentalidade toda distorcida, eu vou entender essa questão toda das escrituras. É isso aí, meu irmão. Eu concordo totalmente com tudo que o Simão falou nos áudios. Tem coerência, tem base bíblica, certo? O que o catolicismo romano e o protestantismo fez foi distorcer a verdadeira mensagem dos textos. Entendeu? Foi passar uma filosofia, uma interpretação tendenciosa, certo? Para, de alguma maneira ou de outra, interpretar que Jesus estava se auto-intitulando Deus, que os apóstolos estavam chamando ele de Deus, né? Mas, à luz das escrituras, daqueles que realmente são monoteístas, que creem que somente o Pai é Deus, como está em João, capítulo 17, verso 3, e 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, Tiago 2, 19, que diz que Deus é um só, entendeu? Compreende perfeitamente quem é Jesus Cristo, entendeu? Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado, ungido, para exercer juízo entre os gentios, certo? Para manifestar Deus aos gentios e a Israel também, certo? Então, precisamos entender essa questão sobre a identidade do Messias fora da ótica trinitária, fora da ótica do protestantismo, do catolicismo, entendeu? Aí nós vamos conseguir extrair verdadeiramente o ensino da palavra de Deus, certo? Deus é um só, e somente o Pai é Deus, não existe três em um, se é matemática humanista, certo? Estudem, façam recitagem aqui que vocês aprenderam dentro da igreja, que vocês vão encontrar a verdade, amém? O irmão tocou num ponto interessante aí, muitos deduzem que Jesus Cristo, pelo fato de ele ser o salvador, certo? De Israel, na humanidade, deduzem que ele é Deus, porque lá no profeta Isaías, Yavé diz que eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador, certo? Então, chegam à conclusão que o quê? Jesus é o salvador, certo? Mas, eles esquecem que dentro do contexto da Torá e do Taná, do Antigo Testamento, Deus levantou homens como libertadores para Israel e que esses homens receberam o título de salvador, entendeu? Então, a Bíblia tem que ser interpretada com uma visão ampla e não isolada, entendeu? Se você pesquisar, fizer uma pesquisa breve, você vai encontrar vários homens na Bíblia que foi chamado de salvador, entendeu? Então, Jesus não é Deus pelo fato de receber o título de salvador. E quem levantou Jesus Cristo para ser salvador de Israel? Deus, está lá em Atos capítulo 13, verso 23. Ou seja, Jesus Cristo é o salvador secundário, certo? Deus é a fonte da salvação e Jesus é o meio ao qual Deus opera essa salvação. Amém? Olha, irmão, já vi muitos usarem João capítulo 10, verso 30, para afirmarem que Jesus é Deus, porque Ele disse que eu e o Pai somos um, certo? Só que essas pessoas que dizem isto não conhecem a linguagem figurativa da Bíblia, ok? Não fazem paralelismo, não procuram entender que tipo de unidade Jesus estava se referindo, certo? João capítulo 17, verso 21 ao 22, explica esse tipo de unidade. Olha só. Jesus é um com o Pai, mas Jesus não é o Pai. Jesus é um com o Pai, mas não é Deus. Nós somos um com o Pai e com o Filho, mas nem somos o Filho, nem somos o Pai. Então, o texto está tratando de quê? De unidade e concordância, certo? De viver em amor, em harmonia, em fidelidade, em fé, em obediência. Aí, se tornamos o quê? Uma unidade. Entendeu? Então, é esse tipo de unidade que Jesus está se referindo. Não que eu vou ter a essência de Jesus, nem que eu vou ter a essência do Pai e vou me autodenominar Deus, porque eu sou um com o Pai e com o Filho. Entendeu? Então, texto sem contexto é pretexto para igreja. Amém. Amém.